o jogo chão é o perfeito kick né que você já pagou nossa com uma bola né isso aqui não é como fazer isso aqui não é você fazer uma curva você consegue moedas para comprar cabelo né você do que cabelo que tem né o que está acontecendo anda vem Eu recebi Só que cadê? Eu recebi Só que eu recebi Só que eu recebi E qual é a bola que eu tenho? Eu vou te precisar de 100 moedas Para comprar Eu vou te precisar de 100 moedas Para comprar essa bola que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Eu não sei o que eu tenho Agora eu não posso gastar A moedas É difícil de travar Hã? Oh, oh, o que? Oh porra aí Parece que valeu Não valeu Parece que não Valeu valeu esse gol na verdade falou eu ganhei cash mas cara to esperando a chegar a 20 de cash pra comprar aquela porque tem uma próxima que também custou esse cash não sei então ta no cash meu deus esse cara é muito bom ali tamo por BR eu tinha eu tinha uma bola laranja né a cor da bola parece vermelha só que é laranja eu penso errou não não valeu não ah valeu agora vamos ver se vai valer não valeu não valeu sim porque porque a bola passou por cima a bola passou por isso eu consegui ah não acho que o jogo parece que vai ver ai que não é que ta ruim né ah não errei se der acertei esse gol eu não vou ganhar ele deve vencer deu um deu um deu um eu consegui eu consegui eu não nem foi muito rápido amei eu nem vou ganhar sem eu consegui ganhei isso yes yes eu ganhei yes essa ultima quarta que eu to acabando não não agora tem um teste de cash eu não posso gastar pela pra que che né se não eu vou não consegui olha ai cada um pouco soz do que eu tem mais mais ele pode compartilhar rodando sim acertou o primeiro ai ah não ah lá ele errou ah esqueceu esqueceu alguma coisa o que ele sempre acerta um gol desses um gol que ele sempre acerta agora ah o cara sempre esquece de defender ela o que o que ele sempre faz isso o que o que tem que ter mais nada é mas ah não ele não conseguiu ok eu salvei esse gol que bom finalmente eu defendi o gol dele Por favor, sete sério. Isso aqui é difícil. Eu andei o cara... E eu tava só um vencedor de Deus e a culpa de Deus. Eu não tenho mais nenhum item para usar na cora. Esse cara não é brasileiro. Eu não tenho mais de nenhum país, não. Até eu sou brasileiro. Até quando eu sou antigo a rapideira, mais do que ela tá... Ah lá, peguei. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Não tenho. Não consegue. Esse cara não consegue acertar não, é? Deixa eu ver se ele consegue mesmo isso. Vamos ver. O que? Desculpa. Isso já é ruim. O que? Espera. Eu consegui. Eu vou... Eu vou, na verdade, não vou valer. Mas não tenho mais nenhum item para comprar. Eu posso utilizar dois itens em uma partida. Beleza, eu não vou gastar tudo, porque eu posso ficar sem nada. Eu... Eu... Eu decidi. É que bom que ele me marcou. Ele foi reto. Agora foi... Ah tá. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver. O golaço do quê? É. Ele nunca desiste. Como é possível? Ele errou a lã. Como é possível? QualYeah! мной ataque! denken. Coab atuouououououu Cup. Me alar! Tup! Boa em você! Não! E aí E aí E aí E aí E aí É muito rápido, como é que tinha bola? É o erro. O que? Ele sempre foi isso com uma camada. Olha aí, vai, se mova. O que? Se mova. Não vou ser um burro para cá. Vai para o burro para cá agora. O que? Ele sempre foi isso. Ele rouca. O que? O que? O que? O que? Não, 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 não... É preciso acertar esse gol, eu preciso acertar a defesa, é preciso acertar a defesa, é preciso só acertar o gol, se você acertar esse gol você ganha, só acerta o gol e você ganha Seps, eu vou Reidi Eu não sou, bom, estou? Eu vou te currar todos de mim. Só que o cara vai ser amigo. O que? O cara vai ser amigo? Não, velho. O cara sempre quer ser um tubo e o cara se vier a defesa. Ela não tem nada. Ela não para de fazer nada. Ela já tremeu novamente. Nooooooo! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos lá.